Olá Vascaim, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaim. Eu sou André Luiz e hoje nós vamos aqui conversar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Aqui no programa de hoje, Resumo Gigante, como o próprio nome do programa diz, é o resumo das principais notícias do Vasco. E a principal notícia do Vasco hoje é o confronto na Copa do Brasil. Vamos ver o nosso aniversário, vamos ver se dá pra gente, como é que é. Ficou muito difícil, ficou ruim, não vamos passar, é pra jogar a toalha ou será que dá. Vamos fazer uma análise sobre isso, mas antes, deixa eu pedir pra que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Seu like é muito importante pra gente, porque o YouTube só começa a mostrar o vídeo pra mais vascaínos depois que o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante depois de uma certa quantidade de likes. A gente não sabe qual é o número de likes que faz o vídeo ficar relevante. Então, portanto, quanto mais likes você poder dar aí, quanto mais likes você der no vídeo, mais o vídeo se torna relevante. E é de graça, não custa nada, basta você apertar aí no botão do joinha, né, mãozinha assim pra cima, e você já vai estar deixando o seu like. Aproveita se você não é inscrito no nosso canal e se inscreve. E aí você ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube vai te avisar. Tá legal? Vamos ver essa história aí, o adversário do Vasco. Mas antes, deixa eu falar uma promoção que nós estamos lançando aqui, né, a promoção no LivePix. O LivePix tá voltando, mas não como doação agora, agora com uma campanha de uma rifa. Vamos fazer uma rifa. Vai ser uma rifa online, né, vamos fazer uma rifa de uma camisa oficial do Vasco, né, se entregue direto pra você aí, com frete pago, tudo pago. Como é que vai ser isso? Vai ser um sorteio, vai ser feito não por número, mas por nome. E que nome é esse? O seu nome. Por isso que o LivePix é importante. Você vai fazer o LivePix e lá você vai colocar o seu nome. Precisa ser o nome completo. Bota o primeiro e o segundo nome e o número do seu WhatsApp com o DDD. Rio de Janeiro é 21. Então bota lá 21, lá, 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 lá. Por quê? Todo mundo que fizer vai ser chamado por um grupo de WhatsApp especial dessa rifa, né. E nós vamos sortear, a ideia é sortear no final de setembro ou quando fizer o valor de R$ 1.500. Se fizer R$ 1.500 antes de 30 de setembro, a gente sorteia a camisa, tá. E quanto é que é a rifa? A rifa é R$ 5. R$ 5 você participa da rifa. Ah, mas eu quero fazer, eu posso fazer R$ 10. R$ 10 você entra com duas vezes com o seu nome na lista da rifa. Então quanto mais vezes você tiver na lista, ou seja, quanto mais entradas você tiver na lista, quanto mais vezes o seu nome aparecer na lista, maiores são as suas chances. Ah, eu fiz R$ 100. Poxa, R$ 100 você tem 20 vezes o seu nome na lista. A gente vai fazer através de um aplicativo de sorteio, né, que tem aí na internet. A gente vai fazer, vai baixar, vai fazer um aplicativo de sorteio, vamos gravar isso e vai, e vai, todo mundo vai ser, uma coisa bem transparente, todo mundo vai ver o nome que vai ser sorteado, tá bom? Então começa aí, ó, tá aparecendo agora na tela aí já o QR Code. O QR Code, você vai escanear o QR Code, vai sair nesse site, o site do LivePix, onde você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone, e aí você vai clicar em, o valor, vai colocar o valor que você quer colocar, vai colocar R$ 10,00, não tem problema, botar lá R$ 10,00 e vai apertar enviar. Quando você apertar enviar, vai aparecer a opção do Copia e Cola, né, ou do QR Code para você fazer o pagamento no seu banco. Escolhe a opção lá, Copia e Cola, por exemplo, Copia e Cola, abre o aplicativo do seu banco e aí sim você faz o Pix para o LivePix, tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso canal, essa verba é para que a gente possa comprar mais equipamentos, a gente precisa comprar dois rebatedores de luz, precisa comprar um laptop, precisamos comprar alguns equipamentos, a gente quer começar a fazer live aqui no canal, a gente precisa investir e a melhor forma desses investimentos acontecerem é vocês nos ajudando, tá legal? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. Bem, dando o recado aí do LivePix, pô, participa aí, colabora com a gente aí, participa aí desse sorteio, dessa camisa linda, belíssima, que é a camisa número 1 do Vasco, por apenas R$ 5,00 você já participa do sorteio, então vem fazer parte aí desse sorteio e ajudar o canal. Dito aí o recado do LivePix, vamos lá ver o sorteio da Copa do Brasil, da próxima fase do Brasil. É o Atlético Paranaense, né? O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense, são dois jogos, é o primeiro jogo semana que vem, jogo de ida em São Januário, e vamos decidir a vaga lá na Arena, né? Lá no estádio do Atlético, né? Um estádio que pra gente não é legal, a gente não tem vitórias lá ainda, não conseguimos ganhar naquele estádio lá, mas isso é passado, né? Essas estatísticas, essas coisas assim, isso é quase passado, cara. Tem que ir lá, jogar, ganhar, empatar, vencer, tem que fazer o resultado em casa. Engraçado que o Vasco vai fazer dois jogos seguidos contra o Atlético, né? Porque segunda-feira o Vasco tem jogo com o Atlético Paranaense, e aí o jogo deve ser na quinta-feira, o jogo da Copa do Brasil, também contra o Atlético Paranaense, os dois jogos em São Januário. E aí, qual jogo você prefere ganhar? Se você puder ganhar, eu quero ganhar os dois, mas se você puder ganhar só um, qual jogo você prefere? Eu acho que é o da Copa do Brasil, é claro, né? Veja bem, o Atlético Paranaense está longe de ser um time maço, longe de ser um time muito superior ao nosso, muito, muito longe de ser isso. Pelo contrário, se você for ver a tabela, nós estamos com 28 pontos e eles com 29. Então, ali, pau a pau, pertinho da gente. Se a gente tivesse ganho do Criciúma, tivesse tido aquela falha no segundo gol lá do Criciúma, tivesse terminado aquele jogo por 2x1, nós estaríamos hoje com 30 pontos e eles com 29. Então, são times parelhos, times muito parecidos, times iguais. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós estivemos lá, né? E perdemos o jogo de 1x0. E eles fizeram um gol logo no início, massacraram no início, no jogo do Paiva, era o segundo jogo do Paiva, né? No comando do time. E o Hugo Moura foi logo expulso, lembra? O Paulo Henrique não quis ir na bola, falou, vai você, tá? Ele foi atrasar pro Léo Jardim, atrasou mal e foi correndo atrás do cara e fez a falta e foi expulso. E aí o Vaz ficou com menos um. E mesmo com menos um, a gente equilibrou no segundo tempo e conseguimos organizar e partir pra dentro do Atlético Paranaense. A gente quase empatou aquele jogo. O time deles não é grande coisa. Tem alguns valores individuais muito bons. O Canobi é um cara que é muito interessante, né? Chama atenção. Mas, enfim, é um jogo igual. É um jogo igual, não é... Não vejo um jogo assim, ah, alarmante. Ah, pegamos um adversário, vamos dar adeus à Copa do Brasil. Pelo contrário. Eu acho que nós temos todas as chances de passar pra semifinal da Copa do Brasil e ficar entre os quatro melhores do país. Olha, quem diria, né? Hoje a gente tá disputando isso. Eu acho que esse é o campeonato do Vasco. Eu acho que tem que ficar de olho no campeonato brasileiro, é claro, né? Tem que galgar mais posições, se consolidar ali na faca da Sul-Americana, tentar beliscar ali talvez um oitavo lugar, porque a Libertadores pode virar G8 de repente. Mas eu acho que o Vasco tá dentro do esperado desde esse ano. Tá beliscando uma Copa Internacional e tá disputando a Copa do Brasil. Vale nove milhões e meio, se eu não me engano, né? Passar dessa fase. Então, é isso. É partir, vencer em São Januário e fazer um jogo de contenção lá no Paraná. Eu penso isso. Penso que o Vasco tem todas as condições de ganhar do Atlético Paranaense. Agora, tem que jogar como jogou contra o Fluminense. Não dá pra jogar como jogou contra o Criciúma. Se o que jogou contra o Fluminense jogar contra o Atlético Paranaense, o Vasco vai vencer até os dois jogos. Um time aplicado, um time competitivo, um time que esteja afim de jogar, que esteja afim de ganhar, vai ganhar todos os jogos, assim, do Atlético Paranaense, cara. Porque o Atlético Paranaense não é essa cocada toda, não. E tá mal, tá claudicando no campeonato. Uma outra coisa que pode ser interessante pra gente é que a segunda partida vai ser na semana de 12 de setembro, né? E aí parece que tem uma data FIFA antes. Eu ainda vou confirmar isso. Não deu tempo. Foi agora a tarde do sorteio. Não deu tempo de eu verificar isso. Mas parece que tem uma data FIFA antes. Tendo essa data FIFA, o Atlético Paranaense é uns quatro convocados aí pra times aí, pra seleções sul-americanas. O próprio Canob é um deles. E isso vai atrapalhar um pouco os caras, né? A gente não tem convocado nenhum, né? A menos que convoque o Puma, né? Podiam convocar o Pumita, o Rojas. Não vai atrapalhar a gente em absolutamente nada, né? Se esses caras forem convocados. Não atrapalha a gente em absolutamente nada. Mas eles lá podem sentir esse problema pro segunda partida, né? Não só cansaço, mas sempre tem contusão, sempre tem o estresse, desgaste, enfim. Isso pode ser um ponto a favor. Em competições de mata-mata, qualquer coisa que saia da regra, que saia da linha, que saia do planejamento, é vantagem pro outro. Por exemplo, os caras agora estão com o goleiro machucado, né? O goleiro não deve enfrentar o Vasco na segunda-feira. O cara se contundiu. Será que ele se recupera pra quarta? Pra primeiro jogo da Copa do Brasil? Pra quinta. Vai ser na quinta, talvez. Será que ele se recupera pro primeiro jogo da Copa do Brasil? Você sabe. Isso aí já é vantagem. Tudo é vantagem. Ainda mais se tem dois times parelhos. Pode esquecer. O Vasco está com 29, o Vasco está com 28. Ah, a gente tem um jogo a menos. A gente também tem lá do Cuiabá. É diferença de um jogo, talvez. Mas não quer dizer que esse jogo eles vão ganhar pra dar esse salto todo na tabela. É um time parelho. O Vasco e o Atlético Paranaense estão ali no mesmo top. Dois times muito parecidos. Oscilam muito. Fazem jogos maravilhosos. Jogos muito ruins. Esse é o Vasco e esse é o Atlético Paranaense. Pegamos um time igual. Podemos vencer, podemos perder. Temos todas as chances. Não é aquele jogo que você vai entrar como era contra o Atlético Goianiense. O favorito é o Vasco. Não tem favorito. Tanto pro lado do Atlético Paranaense, ele não é o favorito, como pro lado do Vasco também não é o favorito. São dois times parelhos. Eu não acho que o sorteio foi ruim. Claro, eu preferia pegar o Juventude. Acho que todo mundo preferia pegar o Juventude. Mas caiu lá pro Corinthians. Ah, pegar o Corinthians. Corinthians tá numa baba. Tá aqui o Ramon Dias pra gente se vingar e tal. Cara, seria legal. Seria interessante. Mas o Corinthians tem uma coisa a mais, né? Ele tem o apito amigo. Se pegar o Corinthians nessa fase, precisando se reafirmar, lutando numa quartas de final, pra ir pra uma semifinal de uma Copa do Brasil, o apito amigo é muito forte pra eles. Pra eles, por coisa ruim da Gávea. Esses caras, eles têm apito, cara. E a gente tá cansado de sofrer isso, né? Então eu acho que o jogo com o Atlético Goianiense é um jogo igual. É um jogo parelho. E o Vasco tem todas as condições de passar de fase. Eu vejo dessa forma, né? O nosso solteiro da Shopee, como eu disse no vídeo da manhã, ele tá chegando. Não sei se ele se inscreve ainda há tempo de participar do BID e ir pro jogo contra o Atlético Paranaense, né? Pode ser uma arma, né? Pro segundo jogo com certeza, mas no primeiro jogo eu não sei. O Gianni tá chegando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem muita coisa aí pra acontecer. E o Vasco tem todas as possibilidades. Eu gostei. Não é pra sair comemorando, porque não tem o que comemorar antes. Porque, como eu falei, é um jogo parelho. Vai ser um jogo igual. Então não dá pra você comemorar. Mas o sorteio não foi ruim, né? A gente não entra como derrotado. A gente não entra pressionado. Porque vai pegar um cara que é o favorito ao título. O favorito ao título hoje é o Flamengo, realmente. É o São Paulo, que tá tentando bicampeonato. Tem esses caras aí que são os tops aí do negócio. Mas nós estamos na disputa. Vamos pegar o Atlético Paranaense. Outra coisa interessante é que até essa fase da Copa do Brasil houve sorteio, o chaveamento, né? Na próxima fase já não existe mais. Nós vamos pegar o vencedor de Atlético... Claro, se a gente passar, a gente vai passar do Atlético Paranaense. Vamos pegar o vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo. Um desses dois vai ser o nosso próximo adversário na semifinal. Porque agora já tem o chaveamento, né? O lado esquerdo e o lado direito. O Vasco ficou olhando pra tabela pelo lado esquerdo do chaveamento. Então é Vasco que é Atlético Paranaense e o outro jogo é Atlético Mineiro e São Paulo. Do outro lado é Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude, né? O Flamengo vai pegar Bahia, depois vai pegar Corinthians e Juventude. E aí Vasco e Flamengo só tem a possibilidade de se cruzarem na final. Mais uma vez pode ser uma final da Copa do Brasil-Vasco e Flamengo. Nós já passamos por uma dessas. A gente vinha bem naquele campeonato, né? Aí parou pra Copa do Mundo, se vocês lembram disso. Vasco vinha bem na Copa do Brasil, vinha embalado. Pegamos o Flamengo e parou pra Copa do Mundo. A gente teve um problema, aí tivemos que jogar com o Valdir Papel. Pô, deu tudo errado naquele jogo ali. A gente acabou perdendo o título da Copa do Brasil no Maracanã pro Flamengo. Mas pode ser que seja diferente esse ano. Mais um detalhezinho aí pra você que tem o pézinho na superstição. Em 2011, o ano que nós ganhamos a Copa do Brasil, adivinha quem foi o nosso aniversário nas quartas de final? Atlético Paranaense. Nós passamos pelos caras. E chegamos a semifinal e depois ganhamos o título. E, cara, tudo é possível. Copa do Brasil, tudo é possível. E o time não é um time que tá muito acima do Vasco. Não é um time muito favorito. O Vasco tem todas as chances de encarar de igual pra igual o Atlético Paranaense, fazer um excelente jogo, ganhar bem aqui no Rio de Janeiro, talvez até com dois gols de diferença, e colocar pressão pros caras lá na arena, lá no Paraná, e o Furacão tentar recuperar, reverter a situação aqui do Rio de Janeiro. Todas as chances. Não fiquei chateado, não achei que foi ruim, achei que foi muito bom o sorteio. E olha, eu acho que nós temos chance, hein? Chance de estar na semifinal entre os quatro melhores do Brasil. Quem diria, hein? O time do Vasco entre os quatro melhores do Brasil. É, vai ser bom demais essa história, né? Mas pelo menos é isso, né? Nós estamos tendo um 2024 mais divertido, né? Podemos disputar algo grande, estamos disputando as Copas no meio de semana. Ano passado a gente não tinha nada disso, só lutava pra rebaixamento, hoje não. Nós estamos visando o G8, brigando pro G8, olhando se a gente vai chegar entre os oito primeiros ali, consolidar a Sul-Americana. A gente não tá olhando tanto pra rebaixamento, né? Isso já tá ficando meio que pra trás, né? Então vamos ter fé, vamos fazer um bom planejamento e torcer muito que eu acho que vai dar certo. O Vasco ganha segunda-feira e ganha na quinta-feira. O jogo na segunda-feira vai ser um jogo esquisito, né? Porque como tem o jogo na quinta, os caras vão ficarem meio que escondendo um empate. Até que se que role um empate, se é um jogo modorrento, chato. Mas o jogo da Galo Brasil é um outro jogo, vira a chave, é um outro jogo, é outro campeonato, é outra disposição, é outra intensidade, é outra partida. Tá bom? Pra encerrar, né? Pedi pra que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Pô, é grátis, cara. Não paga nada. É só clicar no like aí e fica legal. O que paga alguma coisa realmente é o LivePix. Apenas 5 reais e você já participa do sorteio da camisa número 1 do Vasco. Também morezinha, né? Você com 5 reais, pô, ganhar uma camisa oficial do Vasco, pô, é bom demais. Participa aí do LivePix, cara. Então, deixa seu like nesse vídeo, né? Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no canal do Gigante. E comenta aí o que você achou do confronto Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E aí? Tá bom pra você? Foi um bom adversário? Claro, eu acho que você também preferiu Juventude. Tenho quase certeza que eu preferia Juventude. Mas ficou de bom tamanho? O Atlético Paranaense tá bom pra você? E aí? Diz aí. Comenta aí. Gente, fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o vídeo aqui do canal, né? O Notícias Gigante, o programa Notícias Gigante. Entrando lá mais 11h30 da manhã. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã, então. E tchau. 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 Tchau.